BR 151 Em busca da 376 Mais um dia que Deus Nos concedeu a graça De ver o amanhecer Vamos que vamos Bom dia, salve, abraço pra todo mundo Bom dia, Arada, boa tarde, boa noite E chegando aqui na região De Palmeiras Voltando 5h53 da manhã 17 graus Um pouquinho, meio friozinha De manhãzinha, né E daqui a pouquinho Já chega em Ponta Grossa de novo BR 151 Essa que vem de União da Vitória Que vem de São Mateus do Sul Que vai passar aqui em Palmeiras E vai sentindo Ponta Grossa, né E tem chovido Pra essas bandas aqui, meu povo Tem chovido, hein Então aqui, quem quiser ir pra Irati Pra esquerda, pra Curitiba Pra direita Palmeiras, Ponta Grossa Então no caso Essa daí é 277 Que vai aí Das bandas aí do Irati Pra Curitiba Vamos passar embaixo dela BR 277 Curitiba Pra direita Ponta Grossa reto Pra direita Quiser ir pra Irati, né Porta ao contrário Beleza Aqui em Palmeira No Paraná Tá bom Pernoitei num posto Cochilhão É, Cochilhão para trás os madeireiros para para pernoitar também, a raiz parada posto guapo mas choveu ontem, choveu e chegado gasolina 549 e 559 diz que não deu tempo, deu ver o Pepeu e a pernoitar em Ponta Grossa ontem, mas choveu pra caramba e aqui muita curva, essa estrada aqui 151 é muita curviada e estreita não é passo que pelas beiradas de Palmeira, Palmeira está mais que para a esquerda a área mais mais urbana e está meio fumaçada e nebrina agora ali para trás estava a nebrina estava ou não está está o nebrinão lasqueado passei aqui na vinda, não deu para me gravar que passei a noite vamos pegar um pedacinho de Palmeira os caminhões lá do Telenco Borba os Boabig Boabig tem caminhão estradeiro e os caminhão mateiro também salve e abraço para a cruzada da Boabig estava vendo os comentários por cima ali não sei se foi o Ananias Ananias Santos comentou com os vídeos então não sei se eu ainda entendi se foram os vídeos é vai perceber quando tem chovido, está vendo é que diz que está tanto quanto atrasado os vídeos acredito que seja no tempo que cai às vezes atrasa 2, 3, até 4 dias e por que que atrasa? porque nós somos carentes de internet na estrada e só deixar para gravar para colocar certinho em tempo real não sei se foi isso que ele quis dizer quanto para nós e Ananias Santos salve e abraço para você tem Ananias Santos ou Ananias também tem dois Ananias aí o outro não sei se é de Gampinas não sei se os dois são de Gampinas conheci quanto para nós aqui que para eu me entender melhor mas eu acredito que seja em tempo que cai porque não cai gravo hoje não cai hoje às vezes cai 2, 3, 4 dias para frente tem vídeo que eu gravei em segundo que vai cair hoje na sexta não tem não quer dizer na terça aqui na sexta mas é devido a essa carência de internet nossa para a estrada eu não tenho aquela internet que nem muitos tem aí colocado no caminhão que ajuda bastante né e nós é só nos wi-fi né pegando para as beiras na estrada tem lugar que você não tem o que que eu faço eu gravo adianto os vídeos onde eu estou em lugar bom eu exporto lá para o YouTube ele fica meio que programado né ele vai ser programadinho e daí eu estando ou não na internet vai cair na programação se eu for tentar fazer próximo com o tempo real eu não dou conta vai faltar eu forquilha daí eu não vou dar conta vai ficar 2, 3, 4 às vezes até mais dias sem vídeos né mais um acesso para palmeira aqui entender como é que é mais ou menos não sei que eu coloco 2 ou 3 por semana o certo seria 1 por dia né como alguém comentou não sei se foi o Wilson Silva comentou que o certo é até quem comentou outro comentou aqui estão colocando muitos vídeos por que que estão colocando muito vídeo a trabalho né de gravar por que que estão colocando porque a gente grava para não faltar e daí para evitar mesmo esse esquema de atrasar muito ficar 2, 3, 4 até mais dias cair assim né não acompanhe né nós passemos e vai 2, 3 dias para cair o vídeo daqui em determinado lugar né então para evitar isso né grava vai deixando vídeos gravados e vamos exportando quando tem internet não sei se foi o Wilson Silva alguém comentou aí se não for perdoa nós aí é alguém comentou aí ah não é o Wilson Silva não é o Gustavo e abraço para o Wilson Silva não é não eu estava trocando as bolas aqui acho que aquele é um lado dos carros cia e carros coisa assim esqueci o nome dele fala o nome para nós manda um salve e abraço eu estava pensando que é o Wilson Silva salve e abraço para ele mas não é lá ou sim carros estão colocando muito vídeo certo se ele colocou eu tento achar o ponto de equilíbrio mas devido a internet se eu não estou dando conta de colocar se eu gravo um hoje coloco hoje ou amanhã se eu gravar um hoje não vou dar conta para hoje tem que ser amanhã entendeu? eu estou fazendo por isso que as vezes sobra vídeo eu sou obrigado colocar dois vídeos aí talvez para não descartar né se eu descartar é o trabalho de gravar é o trabalho de falar né e daí para não faltar eu coloco aí dois vou colocando para não jogar fora os vídeos que foram gravados né e daí fica um desequilíbrio né tinha que achar ponto de equilíbrio um dia se fosse uma internet boa você podia gravar hoje você parava você exportava parar para almoçar parar para dormir mas aí tem muitos lugares que não é par que não tem né fica falta internet para nós entendeu? portanto é desculpando o desequilíbrio aí a não ser que coloque dois ou três por semana porque daí se cair dois ou três por semana gravo hoje se eu conseguir jogar hoje beleza se eu não conseguir jogar amanhã e assim vai indo né vamos ver conforme o fundo vai ser obrigado então colocar dois ou três por semana daí desequilibra daí não não fica muito nem menos também fica menos né mas daí fica para não ficar muito né entendeu? olha que que manhã maravilhosa meu povo olha limpou um pouco mas está brusco então vou chegar vou ter que chegar em Ponta Grossa fazer um um aferimento de tacógrafo aí tá bom? uma ferição de tacógrafo não sei se vou dar conta de gravá-la para vocês já tem um monte de vídeo gravado aí daí vai atrasar mais ainda que nem eu estava falando agora de pouco que o Ananias Santos comentou que os vídeos estão atrasados mas agora eu não entendi o ponto de vista atrasado em tempo os vídeos mesmo estão atrasados não sei especifica para nós aí no comentário Ananias Santos para nós equilibrando obrigado pela interação e aí nós vamos tentando ajustar né eu já tentei ajustar em um por dia mas aí daí não dei conta porque daí a gente grava para não faltar acaba sobrando e acaba atrasando os dias que caiam os vídeos né a combosa vamos que vamos Kombi aqui daria para me passar ponto 1 mas agora fica prejudicado por causa da nebrina a visão tá vendo? não vai dar para passar vou deixar tocar um pouquinho mais só para vocês verem ali para trás estava bem pior que essa nebrina aí tá vendo? é uma situação diversa aí de clima e trânsito né choveu e largada choveu e largada aí meu povo né estamos vazio aí estamos passados em Ponta Grossa para fazer uma fernação de Itacóf se acaso não gravar mais vídeo aí é... colônia bem fica é... chega aqui e fica bem um pouco de nebrina para vocês estarem curtindo aí a rodagem tá bom? tá bom? vocês vão perdoando o desequilíbrio dos vídeos mais ou menos atrasa um pouco mas esse daí a gente se esforça para não faltar vídeo para quem gosta de acompanhar todos os dias né a gente se esforça para isso e a gente vai encaixando conforme vai dando certo né porque não é fácil conjugar as duas coisas né a prioridade é o trabalho mas nós vamos interagir com vocês aí e mais... tem muitos aposentados que chega aí tardinha vai... vai acompanhar aí a rodagem nossa... nosso dia a dia e todo mundo que interage aí né e... e... e acostuma acaba que acostuma né apesar que não tem só o nosso tem um monte de canais aí para... o pessoal escolher né e nós agradece e eterno Deus abençoe para cada um que acompanha o nosso aí nosso serviço nosso trabalho e Deus abençoe cada um só Deus coloca só pessoas... pessoas de bem aí acompanhando né de vez em quando pinta aí uns... uns bravos no meio aí né mas... é... bem pouco né e agora eu vou ter que deixar vocês aí porque a nebrina ficou brava não vai ter como passar ninguém e... e vocês não vão ver nada também né se acaso nós não terminar o vídeo nós dá sequência no outro mas já tá... tá longo... 13 minutos então fica uma passadinha em Palmeira aqui fiquem com Deus até logo tchau tchau e fui... fui sumindo na nebrina tchau tchau tchau